Eu gosto de fogo a casa em seu, Deus me mandou o vento, o vento obedeceu Era fogo pra todo lado, era a goza viva e de poder Quem sabe não é o dia de vento, eu gosto que eu quero ver Eu quero ver, eu quero, eu quero ver Eu quero ver esse ponto certo, eu quero ver Eu quero ver esse ponto certo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa igreja é o povo mesmo Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Deus não quero ver de mim, cheio de bom coração Quero ver se dando glória, cheio de fogo na mão Outros lugares é o que eu quero Pela sua igreja fria Manda fogo em São Paulo Vai até lá na balinha Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Canal ou adorador Edificando vidas Eita, fogo bom Eita, fogo bom Obrigado.